Magia do Natal! Crianças se preparam para a trigésima caminhada das lanternas. Bandidos encapuzados renderam o empresário e a secretária. Cuidados com o cavalo podem evitar problemas com a saúde do animal. E tem ainda a previsão do tempo e o esporte. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias que são destaque na edição impressa e no site do jornal NH desta quarta-feira, 27 de novembro. Está começando o NH ao vivo. Fique com a gente. Olá! Faltam poucos dias para chegar dezembro. É a época em que as árvores de Natal são montadas e as programações natalinas enfeitam e movimentam cidades da região. Em Novo Hamburgo, uma escola de artes infantil se prepara para a tradicional Caminhada das Lanternas, que completa a trigésima edição. Dá uma olhada no trabalho da criançada na reportagem de Fábio Radic. Promovido sempre no primeiro domingo de advento, o tradicional passeio das lanternas acontece este ano, no dia 1º de dezembro. A saída da edição de número 30 acontece em frente ao Ateliê Infantil Fazendo Arte. A reportagem foi ao local conferir os preparativos do evento, onde foi possível encontrar a criançada esbanjando alegria e talento na confecção e pintura das lanternas que serão utilizadas durante a movimentação do próximo domingo. Estamos aqui nas dependências do Ateliê Infantil Fazendo Arte aqui do município de Novo Hamburgo e vamos conversar com a diretora deste espaço, Simone Fischer-Chilin. Simone, nos fale um pouquinho do que está sendo preparado para esta trigésima edição da Caminhada Iluminada, a Caminhada das Lanternas. Nós estamos fazendo inúmeras lanternas, as crianças, crianças a partir de 2 anos até 12, fazendo muita cor para iluminar as ruas da cidade de Novo Hamburgo. Este é o trigésimo passeio pioneiro em Novo Hamburgo, então que reúne a família, que reúne os amigos, um momento muito especial para esse ingresso do Natal. Sempre no primeiro domingo de dia de evento, os quatro domingos que antecede o Natal. Esperamos todos que quiserem participar, teremos 400 lanternas disponíveis no local gratuitamente. E quem quiser doar uma caixinha de leite, estaremos felizes com essa doação. Nos fale um pouquinho do trajeto que será realizado nesta edição. Tem algumas mudanças, né, Simone? Isso. Este ano a gente mudou um pouquinho, até para aumentar um pouquinho o trajeto. Vamos passar aqui pelo bairro Boa Vista, subindo a Curitiba, passando na Wolfram Nezler, São Borja, e retornando aqui para o Fazendo Arte, onde vai ser feita uma comemoração sobre o advento. E no final, o bom velhinho estará presente. Além disso, alguns moradores já foram, já ganharam algumas lanternas, né, já estão precavidos, já estão com o material que será usado na caminhada, né, Simone? Isso. Ontem, as crianças do ateliê distribuíam já 50 lanternas pelos vizinhos, para eles esperarem na frente o passeio da lanterna, para juntos caminharem conosco. E para finalizarmos, eu peço que você faça o convite, então, a todos os nossos internautas a prestigiarem essa tradicional iniciativa aqui em Novo Hamburgo. Tá, então, domingo, dia 1º, às 20h45, será a saída aqui do passeio, com músicas natalinas, e com quem quiser participar, é só chegar aqui. Na capela, feliz a rezar, ao soar o sino, sino pequenino, para o Deus menino, Deus abençoar, bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino, para o nosso bem, para a terra, pede o sino, alegre a tocar, Abençoe, Deus menino, este é o nosso lar. Bem, na manhã de hoje, um empresário e a secretária foram rendidos em uma pequena empresa no bairro Santo Afonso, aqui em Novo Hamburgo. O crime aconteceu por volta das 7h40. Dois homens encapuzados entraram na empresa e depois de render as duas vítimas, fizeram ameaças com uma faca, pedindo por dinheiro e celular. Durante a ação, a funcionária ainda conseguiu fugir e ligou para a Brigada Militar, os policiais foram até o local e surpreenderam os criminosos. Um foi pego no instante em que ameaçava a vítima e o outro foi preso escondido atrás de uma geladeira. O proprietário disse que os bandidos haviam trabalhado em uma obra no local semanas antes e que eles entraram na empresa com a cópia do controle remoto do portão. Os criminosos foram levados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Novo Hamburgo. Vamos mudar de assunto? Vamos falar então sobre o tempo. A quarta-feira foi de calor. No decorrer do dia, as nuvens tomaram conta do céu da região, o que pode indicar a chegada de chuva. Veja mais detalhes da previsão do tempo para esta quinta-feira com Dariele Gomes. Olá, nesta quinta-feira o tempo será nublado com pancadas de chuva e trovoadas no norte, centro e nordeste do estado. As imagens do satélite mostram muitas nuvens sobre o Rio Grande do Sul. Confira agora como fica o tempo na sua região. No Vale dos Sinos, o tempo será chuvoso pela manhã, melhorando ao longo do dia. A mínima será de 18 e a máxima de 26 graus. No Paranhana, a chuva também deve aparecer. Pela manhã, as temperaturas ficam entre 18 e 24 graus. Tempo chuvoso também no Vale do Caí. Lá, a temperatura deve subir um pouco mais. A mínima será de 19 e a máxima de 30 graus. Na região das Hortências, o dia será nublado. As temperaturas vão ficar entre 13 e 21 graus. E no litoral, o dia será de chuva intensa pela manhã e moderada à tarde. A mínima será de 17 e a máxima atinge os 25 graus. Agora vamos falar de esporte e cumprindo o acordo de ontem, Chico Luas está aqui ao meu lado para falar, infelizmente, de notícias tristes, mas também de novidades, não é, Chico? Pois é, Kelly, tudo bom? Exatamente, tudo bem. Chico, vamos começar a falar então sobre o caso da Arena do Corinthians, lá em São Paulo. Pois é, o famoso estaqueirão, né, que teve um acidente grave essa tarde. O estádio está na fase final de colocação da cobertura, né, era o maior guindaste do Brasil, uma peça realmente grande, a gente estava colocando a última parte da cobertura, já tinha então trabalhado nas outras partes que estavam sendo colocadas nos outros módulos, mas parece que o solo estava um pouco instável por causa da chuva em São Paulo, né, e acabou tombando o guindaste. Duas pessoas confirmadas à morte já, né, dois operadores que estavam ali no local, né, que estavam realmente trabalhando. O acidente foi bem grave, mas por enquanto parece que não teve danos estruturais. O engenheiro garantiu inclusive na coletiva de imprensa que ocorreu hoje à tarde com a Odebrecht, que é a construtora responsável pela construção do Itaquerão que é a Arena do Corinthians. O estádio teve parte da fachada atingida, vai ter um telão de LED que vai cobrir toda a parte externa do estádio do Corinthians e essa parte acabou sendo a mais atingida, também uma parte da cobertura que já tinha sido colocada há mais tempo. Então vai ser aí um retrabalho que vai ter que ser feito além disso, uma investigação toda, né, então é provável que a obra atrase. O Corinthians tinha a previsão de inaugurar o estádio em fevereiro, e o pessoal lá de São Paulo que trabalha com os operários e com os instrutores já meio que pediu a paralisação da obra, né, então vai ser, vai ter... 30% do lado leste do estádio, não é, Chico? Pois é, então vai ter... a sobra vai atrasar agora um pouco, não vai ser entregue em fevereiro como estava sendo previsto, tem que ver como é que vai ser toda essa retomada de trabalho agora para não só completar o estádio, mas também reerguer agora a parte que acabou sendo demolida, né, pela queda do guindaste. Com certeza o principal dano ali foi a perda realmente das duas pessoas, dos dois trabalhadores que estavam lá, né, Chico? Pois é, isso a Odebrecht parece que já confirmou também, assim como o Corinthians, que vão dar todo o amparo, né, as famílias e os operários, que realmente acaba sendo uma fatalidade, né, dois caras estavam ali trabalhando na obra, uma obra grandiosa como está sendo esse estádio do Corinthians, e acabaram ali vítimas realmente de uma fatalidade, não tem qualquer... qualquer acidente com guindaste que sempre é muito perigoso, pelo peso que eles têm, pelo tamanho que eles têm, esse aí infelizmente não foi exceção, a gente agora torce para que não tenha mais nenhum acidente desse tipo agora na finalização das obras. É, também que fica de lição para os outros estádios que também estão em construção, né, Chico? Exatamente. Para observar mais detalhadamente essa situação. É, todas as questões de segurança. Exatamente. E na WebTV Esporte de hoje, Chico, você falou também de esporte também, de vôlei, com certeza. Com o Gilson, né, o Gilson Mão de Pilões esteve aqui, um cara que foi um grande ídolo do vôlei hamburguense nos anos 90, né, também jogou lá em Canoço, ser campeão pela UBRA pela Fragão Sul Ginástica em 95, depois ser campeão pela UBRA no final dos anos 90, e esteve aqui hoje para falar do vôlei sul, o novo clube profissional de vôlei que vai ter aqui em Novo Hamburgo, que ele vai ser treinador. E a gente conversou ali, o Gilson contou todas as suas histórias, falou sobre o que ele está prevendo aí para essa nova equipe, para esse novo desafio que ele vai ter na carreira dele. Exatamente. Inclusive a gente separou um trechinho dessa entrevista e você vai assistir agora, confira. Para mim, primeiro ano, no jornal do NH de ontem, trouxe uma frase muito feliz, eu não quero fazer nada mais ou nada menos que eu fiz como jogador. Eu não admito eu ser pior do que eu fui como jogador. Os resultados são uma outra consequência, mas a doação, a vontade de buscar, a vontade de estudar e de escutar as pessoas que estão ao meu lado, como a gente fez no passado, tem que ser a mesma. E aí, Chico, o que você achou? Boas expectativas para o vôlei aqui da região? Pois é, o Gilson é um cara que tem muito conhecimento, ele passou por várias equipes jogando fora do país, jogando na seleção brasileira, então ele conhece muito do riscado, os apoiadores são bons também, os patrocinadores são fortes e tem aí uma boa promessa de investimentos. Eu acho que com isso a receita para dar certo está aí. Agora tem que ver se realmente dentro de quadra vai funcionar, a gente espera que sim. Eu, como cara que torceu muito pela Frangossu nos anos 90, que acompanhava de perto ali o time, torcendo a mais que dê certo. Com certeza. Inclusive, ele está bem otimista, né, Chico? Pois é, o Gilson falou bastante, como ele disse, o projeto já deu certo por ter nascido, então a partir do momento que é consolidado é porque já teve ali um apoio lá atrás que já teve investimento, que já teve um retorno financeiro mais ou menos garantido. Então, a receita está toda ali, agora a gente torce realmente para que os jogadores que venham, sejam ali jogadores de qualidade, para que, mais do que tudo, para que tenha uma torcida que apoie junto, isso eu acho mais importante, que o estádio, que o ginásio da ginástica é Encha, como Enchia lá com a Frangossu nos anos 90. Com certeza. Chico, fale rapidamente sobre Copa do Brasil. Pois é, hoje tem a grande decisão, um jogo que Flamengo Atlético Paranense interessa a maior torcida do país, a maior torcida do Paraná e também a torcida do Grêmio, que está aí atrás ainda dessa... Depende muito do que vai acontecer no jogo de hoje para saber o que vai ter que fazer nessa reta final de brasileiro. Então, um jogo ali que vai todo mundo acompanhar. A primeira partida foi um a um, lá em Curitiba. A vantagem é do Flamengo, mas o Flamengo também já vem meio escaldado porque nas duas vezes que jogou uma final no Maracanã em vantagem, com uma vantagem de empate no primeiro jogo acabou sendo derrotado. Então, o time do Jaime, o cara que é o treinador que surgiu ali, o Jaime de Almeida, surgiu no Flamengo, entrou como interino do Mano Menezes a partir do momento que o Mano saiu, conseguiu levar o Flamengo nessa decisão, ele sabe muito bem o que precisa fazer, enquanto o Furacão busca aí seu primeiro título de Copa do Brasil. Tá certo, Chico. Muito obrigada pela sua participação. Tá certo, quero. Até mais. Bem, não cuidar das patas de um cavalo pode interferir no desempenho e prejudicar a saúde do animal. Você vai ver na reportagem de Adriana Lima a importância de dominar o processo da limpeza dos cascos e da troca das ferraduras destes animais. Acompanhe. Aqui no Parcão em Novo Hamburgo, uma parceria entre o Poder Público Municipal e o Senar trouxe o curso de ferrageamento e casqueamento de cavalos. Eu converso com o David William da Luz, ele tem 18 anos e é carroceiro. David, tu trouxe branco o teu cavalo para aprender um pouco mais essas técnicas. O que significa para você esse curso, David? Vai melhorar para mim poder ferrar meu cavalo, né? Agora ele vai poder estar bem ferrado, né? Antes tu precisava pagar uma pessoa para fazer isso, né? Sim. E aí, como é que acontece, David? Podia correr até o risco de cair ou fazer errado e agora tu sabe fazer direitinho? Sim, agora eu sei. O que que tu aprendeu aqui? Aprendi a casquear o meu cavalo e colocar o ferro e pregar. E o Nini Faria? Michael é veterinário aqui do SEMPRA. Michael, como que nasceu a ideia de fazer esse curso, né? De ferrageamento e casqueamento dos cavalos? Partiu da constatação clínica mesmo de problemas de locomotor em cavalo de carroça. Tanto do trabalho que é exercido aqui desde 2007 quanto de trabalhos paralelos que eu exerci durante a faculdade e tudo mais. A gente percebeu que a maioria dos problemas que existem nesse tipo de animal e que acaba às vezes condenando esse tipo de animal parte do mau casqueamento, mau ferrajamento. Certo? Então, qual era a nossa ideia? A gente fragmentar a cidade, puxar pessoas com real interesse de fazer esse tipo de curso e que estejam inseridos nas vilas em cada bairro e promover esse treinamento, né? Como que a gente chegou no Senar? O Senar que é um serviço de aprendizagem rural que é fornecido geralmente para comunidades rurais, mas ele tem esse tipo de curso que teoricamente é gratuito, mas não é bem gratuito porque o produtor rural paga ele indiretamente nos impostos, no fundo rural, mas de qualquer forma foi a melhor maneira que a gente encontrou para poder efetuar esse treinamento desses que nós vamos chamar de ferradores de cada fragmento da cidade de forma que eles sejam propagadores agora dessas técnicas, dessa maneira de tratar o animal. E uma última informação, depois de muita pressão por parte dos empresários do setor calçadista, o ministro Fernando Pimentel designou o secretário de Comércio Exterior Daniel Godinho para uma viagem à Argentina. Ele desembarca nesta quinta-feira no país vizinho em busca de uma solução para os embargos aos produtos verde e amarelos. A informação foi repassada pelo presidente da Apex Brasil, Maurício Borges, ao presidente executivo da Bicalçados Heitor Klein em visita a Novo Hamburgo nesta quarta-feira. Esperamos então bons resultados deste encontro. Bem, a edição do NH ao vivo de hoje fica por aqui. Continue informado com as notícias da edição impressa e do site do Jornal NH. E não esqueça que você também pode participar. Acesse facebook.com barra jornal NH e o twitter no arroba jornal NH. Envie sugestões e comentários através das redes sociais. Até amanhã. Tchau.